2 e 1 2 e 6 2 e 7 9 e 9 fora nada 2 e 8 10 e 9 fora 1 2 e 9 11 e 9 fora 2 e 10 12 e 9 fora 3 Vai, vai, vai menina Escrever no quadro Põe a 10 em cima E o 2 embaixo Passe o traço e some Veja o resultado Caramba, quero ver Esse meu Brasil crescer Todo mundo estudando E o progresso aumentando Caramba, quero ver Esse meu Brasil crescer Todo mundo estudando E o progresso aumentando 2 e 1 3 2 e 2 4 2 e 3 5 2 e 4 6 2 e 5 7 2 e 6 8 2 e 7 9 e 9 fora nada Vai lá, 2 e 8 10 e 9 fora 1 2 e 9 Vai lá, vai, vai menina Escrever no quadro Escrever no quadro Põe a 10 em cima E o 2 em cima E o 2 embaixo Passa o traço e some Veja o resultado Caramba, quero ver Caramba, quero ver Esse meu Brasil crescer Todo mundo estudando E o progresso aumentando Caramba, quero ver Esse meu Brasil crescer Todo mundo estudando E o progresso aumentando Caramba, quero ver Esse meu Brasil crescer Esse meu Brasil crescer